O presidente americano Barack Obama enfatizou no discurso ao Congresso a importância de fazer a política econômica atender a classe média. E hoje, diante de trabalhadores, ele voltou a defender suas ideias. Na fábrica canadense de autopeças, na Carolina do Norte, o presidente Barack Obama tentou mostrar que é possível trazer indústrias para o país. Foi uma das propostas que ele apresentou no discurso mais importante do ano, o do Estado da União, proferido ontem diante do Congresso. Obama rompeu com quase três décadas de domínio da ideologia republicana, que prega a redução do papel do Estado na economia. Ao contrário, apresentou um programa de incentivo à indústria, de ampliação da educação pública e propôs um aumento do salário mínimo, muito bem recebido. Em tempos de crise, Obama defendeu investimentos, e não os cortes nos programas do governo. Obama também falou de forma contundente do projeto que apresentou para dificultar o acesso às armas, e apontou para parentes de vítimas dos últimos tiroteios que estavam na plateia. Eles merecem que a proposta seja votada, disse. Obama também prometeu retirar do Afeganistão, no próximo ano, metade do contingente militar americano. O presidente enfatizou a necessidade de união dos partidos em prol dos interesses da população, mas ele não vai contar com a boa vontade dos republicanos. Assim que o discurso terminou, a oposição criticou Obama e as ideias que ele apresentou.